Música 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 O que ? Chenez-vous ? O que engagem lesères? Nos réuniens til ce que connaissent 2796 Comme je visite tant que l'on doit Que des fois, les gens ne s'ententent Bênés-vous ? Passa aí! Ui, gente, bola não é que nem o melhor de nos mesmos, gente, todos nós estamos! Joga mais 10, e 3, vamos Joga mais aấp dar as escolhas, Joga mais a posição era, Joga mais a posição da Caleb! Todos isso não são? Assim nós nósosmos! Todos nós anos, bed hormones, fortes as escolhas. Vousem a sistema, sedan que o dedicar. Não vale a pena que você faça isso. Pôme Sette O Pére, levam ela aí! Foi, eu quero dizer isso, levam ela aí! Eu já me entendo, eu quero dizer, vim, levam ela aí. Eu quero dizer que você está aqui ou não. Para quem você está aqui, o papai disse que você vai para comer. Como você vê? Então, eu quero dizer, o papai dá uma qualidade. Como você quer que você fique assim? Só que eu quero dizer, não nos resumos! Nós fizemos juntos! Fizemos juntos! Fizemos juntos! Fizemos juntos! Como estão todos os dias protestantes? Ei! Quem tem que fazer isso aqui? Você não tem que fazer isso aqui? Olha isso, você perdeu a pome de amor para fazer protestantes com a pome de amor manquinha. Prende-se lá em casa. Ei, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo na casa? Os dias que estão no dia 3 dias, um bom dia do dia, um diazinha, um dia do café, se acharizar o tempo ela está tudo certo? Ou seja, você perdeu uma coisa com a gente. Você só envolvemos a força! Sim, tem uma grande revolução! Tem um grande enção! Tem um grande evento! Tem uma outra coisa! Você não pode fazer o reússia com a violência. Tem uma coisa, mas o que queríamos fazer? Nos acusar, nos subiremos, nos resta tranquilo? O que você quer dizer? Eu quero respeitar sua opinião. Mas vocês... Eu não sei o que é visible, eu não sei o que é invisible. Invisível? E o que você quer dizer? Como você quer dizer o que é invisible? Você quer dizer, você quer ouvir e fazer um comentário? Mas não! Às vezes, você quer dizer que você quer dizer que essas expressões para fazer um comentário. Por exemplo, quando nós grandes-parents Você quer dizer que na vida, há os e os e os baixos. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, Então, isso é o corpo que a força de nós. Mas vocês, a verdade, a força que a usado, é a força de nós. A força de nós. Exato. A força de nós. A causa da força de nós, a força de nós. A força da força física. Hoje eu vou perguntar uma pergunta. Quem é animado que é o mais forte da gente? Quem é que é o mais forte? Mas ele é forte. Quem é que é aagain? Quem é que é o mais forte da gente? O mais que animado que é a nós chamada? O rei Lio! Quem é que é animado? Lio? Sim. A força física deles são as recursos de nós. Não o rei, mas o rei, porque a espírito doir a coragem. Mas ele foi para um momento difícil. Se você é campeão, você vai com todo o mundo inteiro! Nós vamos à la guerra! Sim, você está assis em place, não é fia! Eu sou contente do meu país, eu vou fazer a guerra! Contente do meu país? Contente do meu país? Contente do meu país! Você está dizendo que você não pode fazer a força. Você não pode fazer uma fia de fia de roulante. Nós vamos ao contente do meu país. Eu sou contente do meu país. Eu vou ficar com meu país, meu país, meu país. Eu sou contente do meu país. Você é só não, meu país. Eu sou contente do meu país. Você nunca ganha fie em dia aignsasmus e atras. Você nunca ganha fia! Você que você se ganha! Eu não sou contente do meu país, eu estou contente do meu país. Eu sou contente do meu país. Exatamente. Exatamente. Da sábado de Jéssica, ganha uma medalha. Tudo mundo ganha de ganhar isso. Você faz um jogo de jogo de fia de fia de fia de fia. Eu não sei. Não, não é ocupado, mas não tem tempo para ver o que aconteceu. Exato, como o Noemi Alcance Péca-Sérico-Lorégo-Nationale. Você é uma fielta, você sabe? Foi uma joia. A verdade mesmo? Quando Bruna Jolie tem uma medalha, você vai nos filhos de mauriciens. Ah bom? Você está fazendo fotos em mauriciens? Os outros estão chegando. Você conhece a dúvida, eu não vou te dar a resposta. Não, não é isso aí! Sonne com nós! Nós precisamos servir da força! Quem é o senhor Kinto? Pápa, você sabe o que você disse? Conte-lhe para o Google, conte-lhe para o escala e me diz que você quer ir lá. Léblamem láo! Léblamem láo! Léblamem láo! Léblamem láo! Léblamem láo! Léblamem láo! Eu conheço você, que você quer dizer isso! Mas você quer dizer Power of observation! Você quer dizer como é invisível? Vini! Eu vou te mostrar como é invisível! Por exemplo, você vai encontrar um Mauritiano com uma medalha! Mas eu vou encontrar todos os Mauritianos que são hindus, que são musulmanes, que são chrétienes que estão te chamando! E nós somos uma deus. Nós somos uma deus. Nós somos uma dasus. Nós somos uma dasus. Uma dasus. Uma dasus. Uma dasus. Exatamente! Bom dia a um deus, se torne mais um deus. Se torne mais um deus deus. Por quê? Mas nós somos muito melhor! Aqui nós somos uma dasus. Mais parecemos mais facilmente. Mais uma dasus. Os meus grandes-pareis estão lá na África, por tudo bem. Eles morreram pequeno, trabalhando dire, imprimado. Eles colocam isso para fazer um país que eles chegaram aqui. Eles mostraram que eles morreram na tradição e na cultura. E aqui eles morreram no talento. Eles não podem fazer! Eles podem cantar, eles podem dançar, eles podem tocar, eles podem desenhar. Eles falam que eles colocam na minha vida. Eles precisam explicar uma ideia. Eles mostraram o que eles viram riquei na aventura e na natureza. Sim, vocês conhecem. Quando você tem um lugar natural, eles podem fazer. Eles podem fazer uma balada na floresta. Eles podem fazer uma balada na floresta. Eles podem fazer uma rodada na montagem. Eles podem fazer uma cascada. Eles podem fazer uma trilha na terra. Eles podem fazer uma trilha na terra. Eles podem fazer uma trilha. Eles podem fazer uma trilha na terra. Eles podem fazer uma trilha na terra. Eles podem fazer uma trilha na terra. Não há liquidez e ter aquele aqui. Não há uma coisa que pode chipsar nas ruas. Estão mesmo com isso? E a gente que faz um gato de pimenta, que fica para um pouco frio, que não fique capaz de se sentir. E essa bonha bolha para a gente aqui. E a bonha bolha que você sente um bebo que você é. Quem disse aqui? Lave-la-me lá-o, Lave-la-me lá-o, bem, o tomo de novo. Lave-la-me lá-o! Pesquê, Lave-la-me lá-o! Lave-la-me lá-o! Pesquê, Lave-la-me lá-o. O que não acontece? Você não sabe como você está aqui? Você não parece para a guerra? Mas não! Nós podemos servir seu próprio engajamento com você para que você compreende. Que você não vai passar para a guerra, sim, mas não para a guerra. Mas como para a guerra sem a guerra? E portanto, uma boa revolução está chegando. Não para a guerra, mas para a guerra. Justamente, nós podemos fazer um pequeno espectáculo. Eu pensei que esse espectáculo não tem o sentido de opinião. Mas não tem mais uma repetição. Só um dia. Isso é possível, não? Você é pensado muito bem? Você é correto? Vamos lá. 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 Obrigada. Todos nós. Não vamos lá. Vamos lá. Ei, senão! Homensháquilho, eu objecto à violência porque quando parece que faz o bom, o bom é temporário, mas o mal é permanente. Bom dia, meus filhos, bom dia, meus filhos, a knife ou a knife will make the whole world blind. Um dos grandes países e mais velhos do mundo, eles falam sobre a independência. Todos eles optam para servir a non-violência. Eles levam a mim, sim, mas para fazer a independência. Não, não é para que eles estejam. Mas eles são bem. Eles é que eles são quem nos pedem. Sim, mas eles fazem. Que faz? Que faz o que nos pagamos quando somos malados? Nós não estamos acessando uma coisa. Não, não estamos acessando com quem a corra? Nós não estamos acessando com a corra! Nós estamos acessando com a corra! Nós estamos acessando com a corra! Mas não podemos dizer a violência. Isso é um cacete ou não. Não é um mal. Nós precisamos mostrar o nosso courage, mas nós precisamos fazer de maneira correcta. Porque essa coisa está acontecendo. Uma pequena espécie de gelade, sim! Uma espécie de gelade que permite a diferença para tudo. Mas não é como isso que eu posso. Eu posso continuar a lutar até a vitória, sim! Mas eu posso também proteger a vida. Nós estamos juntos! o o o o o o o Mãe 43, mãe lhe co-tromba e excita. L'homme me lijeu, li coulé, dans la bain, disson-li morse. Anjale, Anjale, ene mama, mi é tisseu la bícouti fizi. Tchau, 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 tchau. 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 Isso é o que diferencia os animais e os animais. Nós temos uma forma de viver. Mas sim, todas as coisas, todas as anomalias, todas as soluções. Nós temos um sistema para isso. Nós pagamos para o serviço, então nós precisamos fazer o serviço mesmo. Nós precisamos fazer o serviço, mas não significa que você precisa tomar a lei de te larmer. Então, não leve a mão para o destruir. Sim, você está bem dizendo. Leve a mão para perguntar. Sim, você está bem dizendo. Leve a mão para responder. Leve a mão para a pluma. Leve a mão para a prontas e o ambiente. Leve a mão para a prontas e o ambiente. Leve a mão para o trabalho. Leve a mão para a bair. Leve a mão para a bair, não para destruir. Leve a mão para a sable do mundo. Leve a mão para a portação com a sociedade. Leve a mão para a lieir. Leve a mão para que levam para a tinta. Leve a mão para a dor de sang. Leve a mão para que levam para que levam para a porta. Leve a mão para a batượng. Obrigado. Amém. Amém.